oi, estou aqui com a Phil, a gente é colegas londrinas? sim, recém-colegas londrinas, tem uns três meses, início do ano, a gente conheceu. Amiga em comum apresentou a gente, beijo Betadeusa. Betadeusa, a gente adora você, sei que só está acontecendo por causa de você, e aí a gente fez um blind date, você lembra? Lembro, eu estava com muita vergonha gente, acho que foi a única vez na minha vida que eu saí para conhecer uma amiga que eu não conhecia, deu certo né? Deu certo! E aí a gente estava assim, eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo, porque até acho que logo nesse primeiro dia que a gente se encontrou, a gente ficou falando de maquiagem, e você falou que você tem uma maquiagem que é a que você sempre faz. Sim, eu tenho a maquiagem do dia, que é que eu sempre faço. Que é para fingir que não está com nada. Que é tipo essa cara aqui meio lavada. Tudo bem, de fato, é verdade, ela não precisa de muita coisa. Mas eu estou com o meu truque aqui, que eu vou mostrar para vocês. Mostra para nós. E eu tenho o básico da noite, que não é muito diferente disso, porque eu não sei fazer, a verdade é essa, eu não sei fazer. Eu queria muito saber fazer um olho espumado preto, marrom. Eu sei fazer assim, um leve espumadinho, mas eu não sei fazer tipo, aquele olhão com profundidade, com diferença de, sabe? E o meu olho é pequeno, então, se não souber fazer, eu fico com o olho parecendo um feijão. Mas eu peguei uns truques básicos de maquiadores, que sempre fazem em mim, e que às vezes até eu acabo passando para um maquiador novo e falo, Ah, bota isso aqui assim, faz aquilo ali assado e tal. Tipo o que? Tipo, como o meu olho, a nóia do olho, né? Não, mas é bom, sabia? Porque é uma coisa que eu ouço muito. Meu olho é pequeno, meu olho é pequeno, como o maquiolho é pequeno. Você vai comer pequenininho. É, mas eu acho que eu tenho esse espaço aqui. Tem um espaço bom aqui da sobrancelha. É, você tem que ter espaço bom. É. Então, a coisa do olho pequeno e o olho um pouco junto, né? Não tem muito espaço aqui entre os olhos, então tem que clarear, iluminar essa parte daqui. Passar o beijinho dentro. Eu não passo sempre, porque dependendo da luz do dia, você vê o que está com aquilo, e aí dá a impressão de que você está maquiada. Às vezes eu não estou afim de estar com essa cara de que eu estou maquiada, sabe? E aí é marcar mais o côncavo aqui assim, com o marronzinho que eu tenho. Eu passo rímel, mas eu nunca passo... Eu gosto dele mais cheio do que comprido. Ele até fica comprido, porque o meu cílio, ele é loirinho, parece que eu não tenho, mas quando eu passo o rímel, ele vem aqui em cima, sabe? Eu acho que o olho fica um pouco mais profundo, assim. Aí você passa mais na base. É, mais na base. E eu passo, assim, tipo, quase na pele. Porque tem gente que não passa rímel lá embaixo, né? É. Tipo, eu passo lá rente, eu tiro todo o loirinho que tem, porque daí dá esse olhar mais forte, entendeu? É, verdade. Então, isso é o que você fez hoje. Então, hoje eu fiz muito rápido, porque... Então, hoje é de dia, gente. Tá aqui, né? Sábado, de manhã e tal. Eu não vou sair mega maquiada. Aí, quando eu quero sair com rímel, mas sem parecer que eu tô, tipo, com mega rímel, eu normalmente uso um rímel à prova d'água meu, que é um pouco... que tá um pouco mais sequinho. Entendeu? Porque daí ele não dá aquela coisa de, tipo, ô, estou de rímel. Eu tô de rímel aqui agora, mas, tipo, não tá aquela coisa... Não, poderia muito ser seus filhos de verdade. Tipo, se ele não fosse tão louro, entendeu? De repente ele seria, assim, tira aquela cara de sono, porque eu acho que a gente fica com cara de sono sem rímel. É verdade. É, fica mais abatido, né? É. Rímel eu acho que é vida, né? Mas também, tipo, não fica com aquela cara, tipo, assim, nossa, acordou já no rímel, dormiu de rímel, sabe? Bem pra fingir que não fez nada, né? É. Vai mostrando aí os produtos. Então. Mostra o seu quesinho. Meu quesinho. Minha vida de maquiagem se resume a essa bolsa. Olha que pessoa editada. A minha se resume a... Eu tenho pincéis, pouquíssimas sombras, uma base, um corretivo, dois blushes e... um convex. Ah, e delineador. E tenho também, por exemplo, às vezes é pra gravar, na gravação do Vectola, ou eu vou fazer alguma outra gravação. Às vezes é muita correria, eu acabo retocando a minha maquiagem sozinha ou até fazendo a minha maquiagem sozinha. Então eu tenho esse case de maquiagem, o mesmo. Gente, é muito uso. Vocês podem ver que, tipo, várias coisas têm o meu nome. Olha, que é pra não dar confusão. É, porque daí eu posso levar pros lugares de gravação e tal e posso abrir ali e não vou confundir, misturar as coisas. E eu acabo tendo sempre esse pozinho translúcido por causa de gravação. E também eu acho que lá no Rio é muito úmido, muito quente, a pele sempre começa a ficar meio oleosa. Eu não gosto de ficar com aquele aspecto. Eu acho que tem que ter um vício. É, mas o oleoso no lugar errado. O oleoso no lugar errado eu acho que ninguém precisa. O que você quer saber? Eu quero saber qual sombra você tá hoje. Porque tá muito bonito. Então, essa sombra... É um tipo, não marrom, não passei nada, mas... Então, essa sombra, que você não vai acreditar, é essa daqui. É uma da Lancome. A gente fica falando, uma sombra vintage da Lancome. Vintage mesmo. Essa sombra tem 10 anos. Sem exagero. Eu comprei essa sombra em Buenos Aires em 2006. Pera. Tipo assim, tem validade? Eu queria saber uma coisa assim, de verdade. Tem validade. Mas ela tá funcionando super bem. Então, claro que não é a resposta... Eu acho... A minha lógica é a seguinte. Primeiro, se você guarda bem sua maquiagem, cuida bem. Se você não deixa em lugar úmido, se você não deixa direto na luz do sol. Essas coisas todas fazem a maquiagem... Dura e estraga mais. Se só você usa... Só eu. Isso é uma coisa. Pó dura muito mais. Entendi. Então, se o pó... E aí a outra. Se o cheiro tá normal. O pó não vai nem ter cheiro. E a textura tá normal, e a cor tá normal, e nada mudou. Assim, eu sinceramente, eu nunca jogaria fora uma maquiagem que tá direitinho, perfeita, intacta. Nenhum problema. Só porque venceu, sabe? Só porque tá com tantos anos. Então, se ela ainda funciona... Então. Gente. Essa daí. Essa é uma roupa em Lorela. Eu uso quase todos os dias. E ela... Olha como ela dura, gente. A sombra é eterna. A sombra é eterna. E eu, assim... Eu sou muito apegada a ela. Ela tá bem... Mas, assim, eu acho que ela dá esse efeito pro meu tom de pele, pra essa coisa do dia. Eu acho que eu tenho que ir muito mais pra esse tom meio berinjé. Não sei. O que que é tom é esse? O marrom. É o marrom meio... Eu não posso muito ir pro tijolo. Aham. Sabe? Porque daí eu acho que eu já fico... O tijolo em mim fica laranja. O marrom, ele tem essa adaptação. O marrom, bem como, sei lá, um batom nude. Várias coisas entram, né? Aham. Na equação do seu marrom perfeito. Do seu marrom... Então, pra mim esse daqui é o meu marrom perfeito. Eu não troco ele por nada. Tanto é que eu tava te falando que eu tenho a paleta da Naked inteira. E, tipo, larguei ela no Brasil. Eu trouxe só o pincelzinho. Porque eu simplesmente não usava. Quando eu quero fazer uma variação da... Aí eu tenho uma outra dessa que eu roubei de uma maquiadora amigo meu do Wilson. Leve variação daquela dali. Ela é um pouco mais pro prato. Ela tem um brilho. Uma coisa mais acinzentada. Tá vendo? Legal. De vez em quando eu uso ela. Mas junto daí? Não. Tipo, uma ou outra. Eu não sei misturar sombras. É só passar uma em cima da outra. Mas aí... Não, mas aí você tem que ir uma outra cor. Tá, tá. E aí, às vezes, você pode passar uma em cima da outra. Tipo, assim... Passa uma mais no canto. Uma mais no centro. Essa aqui é com um pouco mais brilho. Você passa mais concentrada no centro pra cá. Pra dentro. Aí a mais escura você passa mais do centro pra fora. Porque elas têm que se encontrar. Sim. O ideal é que elas se encontrem. Só que daí fica um pouco mais escuro. Vai não degradê. É. Tem dias, por exemplo, que eu não uso essa daqui. Eu uso direto. Muito básica. Muito rápido. O meu próprio blush. Eu amo. Que tem, tipo, quatro... Uma coleta com quatro cores. E aí, às vezes, eu pego direto, assim, tipo, com o meu pincel do blush. Eu boto só nesse marronzinho de cima. E faço assim. Entendeu? E aí, outra coisa que eu faço, que eu acho que dá um efeito legal, é... Eu nunca passo a base aqui em cima. Por isso, você fica toda branca. Toda parte. E tem que começar do zero. Fazer a sombra. Fazer onde ilumina. Onde escurece. Onde... Enfim. Fazer as coisas. Devolver, né? O contorno. É. Você já tinha. Então é só não apagar ele. É, só não apagar ele. É o que eu faço. Então, eu passo a base, eu passo o corretivo, mas eu nunca passo aqui assim. E aí, com esse daqui, eu já ilumino o meio do olho. Ah, aí com o pincel menor. Não, ou eu faço com a pontinha do dedo. Gente, eu amo. Não, porque, sabe? É sério, eu amo quando eu falo com as pessoas que são práticas. Juro, né? É óbvio, porque eu acho que a vida é real, né? É legal você saber fazer uma super maquiagem elaborada. Mas eu acho que no dia a dia meu, são essas dicas que salvam a gente. Tipo, você vai se maquinar em 20 minutos no máximo, né? Vai ali no banheiro e tal. Às vezes até no carro dirigindo eu faço. Aí eu uso pro meio do olho. Ele tá meio sujinho, porque eu acabo, às vezes, usando ele pra marcar um pouquinho mais aqui assim. Tá. Esse daqui eu uso no meio do olho e esse daqui pra iluminar. E esse daqui eu uso pra fazer aqui assim embaixo da sobrancelha. Sempre com esse daqui do meio. Aí eu tenho esse daqui da Naked. Foi aquele que eu falei que eu trouxe sombra. Conta aqui, é uma ótima dica. Ah, então, eu uso esse daqui pra sombra, pra aquela minha sombra de 10 anos. E o lado de cá, eu acabo usando pra corretivo. Por exemplo, pra lugares mais pontuais. O corretivo também é da Laura. Esse aqui também é da Laura. A maioria dos seus produtos são, tirando as sombras vintage da Langlois. É, eu tenho a Laura. Comprei uma base agora, que foi minha última aquisição de maquiagem, que é uma da Guerlain. Ai, Mara, essa base. É boa essa? Então. Faz a 10. Eu usava antes uma da Laura Messier, e aí um maquiador amigo meu, eu fiz um trabalho, ele falou, ele passou, eu gostei na hora, aí ele falou assim, compra, maravilhosa, tem que usar e tal, não sei o que. Enfim, passei no free shop, numa dessas viagens e tô usando. Aí eu acabo pegando esse daqui, mas tipo pra essa parte daqui do olho, porque eu acho que ele dá uma uniformizada, tipo, sei lá, diferente. Sabe, porque, não sei, eu acho que ele tira mais ainda a olheira, sabe? E aí quando eu tenho uma espinhazinha, um negocinho, eu vou ali e boto no lugar. Com a ponta, né? Com a pontinha dele. Porque é uma coisa que a gente sempre fala também aqui, que você pode usar os pincéis de assim, né? O lado chato. Ah, tá. E a ponta, que é o que você faz. Ah, tá. Tipo, a ponta você faz a correção pontual e aqui pra espalhar. Pra espalhar. É o que você faz. Rímel. Cadê o rímel seco? Rímel seco. Rímel seco. Mas, de novo, se você não tem problema no olho, porque às vezes você usa um produto que dá, sei lá, uma alergiazinha, daí você fala, joga fora na mesma hora. Mas, se não é o caso, a rímel tem vários. Eu tenho que tirar um bom, né? Mostra, mostra. Rímel. Vários rímel. Vários. E eu sou muito de fase com rímel, é muito doida, porque assim, esse daqui... Ai, desculpa. Rímel zoadores, acontece quando a gente senta aqui. Vocês estão vendo, não sou só eu, os produtos voam. Esse rímel daqui, por exemplo, ele é daquele, da pontinha assim. Eu tive, tipo, um ano que eu só usei ele. Obviamente não é esse, já é um outro, mas assim, eu só usei esse tipo de pincel. E, de repente, eu simplesmente desencanei, comecei a achar ele ruim de novo e voltei pro pincel normal. Fase, fase. Fase, exatamente. Aí eu tenho esse daqui. Esse aqui, ele é bem sem pelinho. Ele é bem duro. Durinho, é. Não amo muito, mas ele tá aqui. Esse daqui, esse aqui, é de pincel, de escovinha, é o meu favorito. Porque ele é fininho, ele deixa os pelinhos separados, mais sequinho e dá o volume, mas sem deixar tão compridão, tá? Esse daí é o que faz a coisa de, tipo, o cílio vai lá na sobrancelha. Tá, esse você usa mais, tipo, à noite? Mais à noite, quando eu quero fazer um olhar mais... Esse daqui é um da Maybelline, não é isso? É. Que é pequenininho também. Ele serve pra mim, às vezes, o substituto daquele da Lancome à prova d'água. Ele dá esse efeito. Porque a escova é menor, você consegue controlar mais, né? Eu gosto muito desse pra fazer o cílio de baixo. Porque eu gosto no cílio de baixo. E eu não passo o rímel embaixo, como os maquiadores fazem normalmente, que eles pegam a escovinha assim, né? E fazem assim. Um pezinho. Eu gosto de fazer, tipo, carimbar a base do cílio. Porque daí já dá uma definição. Isso. E não fica tão comprido, né? Porque eu acho que embaixo não precisa ser tão comprido. Exatamente. Então, sobrancelha. Eu tô com um pequeno problema. Porque o que eu mais amo da sobrancelha, eu acabei dando pra uma amiga minha. Porque ela não tinha e ela aprovou e ela amou a sobrancelha dela. Tava um caco. E eu fiz essa doação pra amiga. Que eu falei, você não merece ficar com essa sobrancelha assim. Porque eu acho que sobrancelha, gente, é tudo no rosto. É, muito importante. Uma sobrancelha linda, ela tem uma chegada diferente. Qual que é? É um da Estila. Conhece? Eu tenho o delineador. Tá. O delineador pretinho. Tá vendo que o pincel é muito fininho? É, é o meu tipo favorito, de canetinha. De canetinha. Então, quando eu faço o delineador, eu uso esse daqui. Tipo, que você tá de gatinha. Ou, às vezes, eu faço só nesse cantinho aqui, bem debaixo, assim, ó. Daqui até bem, um pouquinho depois do tipo, do final dos meus cílios. Que eu acho que dá uma... Abre, assim, um pouco o olhar. E depois eu sempre pego, assim, por dentro. E preencho a parte da minha pele que tá branquinha ali dentro. Isso eu acho que é um truque que eu aprendi de maquiador. Que faz juntar também, tipo, o... Você deve fazer, né? Junta o risco de cima no cílio. Não fica aquela linhazinha branca de pele que não fica bacana. O que mais? Ah, da sobrancelha que eu tava falando. Aí eu tenho essa escova daqui, que é uma escova de dente. Obviamente que eu nunca usei como uma escova de dente. Gente, ela apenas é uma escova de dente. Que eu vou falar, aproveitando. Por que que eu gosto dela? Eu amo. É a Coraproxi. É. É a única escova de dente que eu uso. É a única que eu uso também. E aí eu descobri que ela é tão macia que ela é boa. E ela não tem aquela coisa de plástico, sabe? Ela é quase uma escovinha de cerda. Ela é uma mini escova de cabelo. É. Exatamente. Por isso que ela é boa pra sobrancelha. Obviamente, gente, tem produto. Óbvio, eu posso entrar lá na loja e comprar 500 escovinhas. A Vi que deve ter aqui, que vão dar esse efeito. Entendeu? Sinceramente, eu não sei. Porque tem isso, mas isso eu acho diferente disso. Então, eu nunca vi. Pra sobrancelha é uma escovinha. Eu já vi com um maciador. Tipo, é uma mini escova de cabelo. É, e aí tem esses aqui, né? Que são os novos que a gente... Mas não é a mesma coisa. Gente, isso aqui é? É um pincel. Legal, né? Que máximo! É só passar assim? É. Que incrível. Mas é pra passar o quê? Tudo. E tipo, aí tem, assim, bolinha pra fazer esfumado ou pra passar corretivo. Tem o tracinho que você pode fazer, tipo, aqui ou em cima. E aí tem os grandões, tipo, esse agropegando. Olha! Ai, que lindo isso! E aí eu uso, tipo, eu não saio de casa sem pentear minha sobrancelha. Nem por nada nesse mundo. Eu saio sem base, mas eu não saio sem pentear a sobrancelha. E ser... É tingida? Não, então. A minha sobrancelha é dessa cor aqui. Eu tô sem nada, porque eu tô sem o meu negocinho da estila que eu gosto. Eu acho que faz toda a diferença, porque a minha sobrancelha é curta. Então, assim, eu uso ele, eu aumento ela aqui pro meio. E eu alongo ela aqui, o finalzinho. Eu não preencho muito esses meios, porque eu acho que isso que faz ficar com cara de natural, né? E aí eu sempre depois que eu... Esse daqui serve pra isso? Sempre depois que eu passo esse delineador da estila, eu passo isso daqui logo em seguida. E eu faço assim... Dá uma esfumada, né? Sabe? E aí ele tira a marca do... Não tem nenhum traço, tipo, reto, sabe? Fica uma coisa bem natural. E o blush? Tem o... Blush eu tenho aquele. E eu tenho esse daqui da Chanel, que é um rosinha. Que daí eu passo mais aqui assim. Esse daqui... Esse é o blush? É. Esse aqui eu acabo usando... Como ele tem as quatro cores, às vezes eu pego o pincel, eu boto mais aqui ou mais aqui e mais ali. E eu já uso pra marcar, tipo, aqui embaixo. Pra fazer mais uma entradinha pra fazer o nariz, sabe? Às vezes eu pego até esse daqui, que já tá sujo, que eu fiz o côncavo. E aí eu puxo ele pra cá um pouquinho, sabe? Faço aqui, aí eu pego o iluminador e boto aqui no início da boca. Aham, muito fofinho no Vzinho aqui, né? No Vzinho, às vezes um pouquinho aqui. Ela absorveu todas as dicas dos maquiadores. Ela fala, não, não sei fazer nada, né? É mó mentira. Aí eu tenho alguns batons pedidos aqui. Ah, é? Batons? Batons é uma coisa que eu tenho mais. Se eu tenho alguma coisa de maquiagem, é batom. Tá. Acontece um pequeno problema. Eu acabo usando os três, quatro mesmos. E os outros ficam lá e de vez em quando, assim, muito, sei lá, de repente eu lembrei que eu tenho, eu tô com uma cor tal, eu lembro que eu tenho batom, eu vou lá e uso esse outro. Mas acaba que no dia a dia eu uso vermelho, o Ruby Woo, ou esse daqui da Chanel, que eu gosto, que é um pouco... Bem parecido. Ah, bonito. Como ele chama? É o Rogelio Velvet, né? É. É precioso. Eu tenho esse daqui da Nars, que eu amo de paixão. Caraca. Que é... É, né? Esse também é vintage. Não, mas esse daqui é... Ele nem é tão vintage, mas uma cachorrinha pegou ele. E é esse daqui, tá vendo esse tom? Ah, bonito. Assim que tem que ver. É, mas tem que fazer daqui, porque senão o foco fica doido. Bem bonito. Ele é lindo e ele dá uma... Ele é cremoso, mas ele não dá aquele aspecto de gloss brilhoso. Só hidratado. Hidratado, com esse tomzinho de nude que eu acho bonito, que parece que a boca fica até maiorzinha, sabe? Eu gosto mais... Eu tô com o finalzinho dele aqui. É, eu ia perguntar qual que você tá. Tô com o resto... Ele tá mais aqui assim, em volta, porque eu tô falando muito. E daí eu tenho esse daqui, da Dior, que é um... Isso aqui é demais, esse batom. Você conhece? Deve conhecer, ó. Ele é muito bom. Gente, ele é muito cremoso. É. Parece que você tava assando uma manteiga de cacau. Juro. Esse você tava também? Você usa o beijinho? Não, eu tava com aquele. Ah, tá. E esse daqui eu amo. É bem bonito mesmo. Tem um laranjadinho, né? É. Mas ele é tão gostoso... Esse igual é. Ele é tão gostoso que aqui em Londres eu tenho usado muito, porque minha boca aqui tá ficando muito seca. Beigezinho. Esse daqui é um da Laura Messier. Ah, tá. Que já tá bem... Sim, tá acabando. E ele dá... Passo aqui assim, dentro do olho. Sem parecer. Ele é bem naturalzinho. Abre, né? Ai, eu amo. Esse é um dos meus truques favoritos. É. Fazer o beijinho. Às vezes... Ai, eu tenho uns lápis aqui, que esse é um outro truque que eu acho legal. Lápis de boca. Ai, vamos falar de lápis de boca. Eu tô... Errou um preconceito, né? Eu tô pensando agora, quando esse vídeo for pra hora, eu posso falar... Eu tô fazendo uma matéria pra Vogue. Hum. Sobre lápis de boca, porque é um produto, assim, de todos os produtos de maquiagem que existem no mundo, é um que eu nunca me apeguei, assim. Eu tenho um ou outro vermelho, pra fazer com batom vermelho, mas ainda assim, quando eu passo batom vermelho, eu não faço. Tudo bem que a minha boca, ela já... Ela tem um contorno... Desenhadinho. Fácil, é. Mas, aí, eu não sei, faz umas duas, três semanas que eu comecei a ver... Tipo, sabe quando o universo conspira e tá vendo? Acabou de conspira de novo. A Charlotte Tilbury, que é a maquiadora que eu amo, e ela sempre fala lápis de boca nude pra dar uma aumentadinha. Aí, a Gisele tem um vídeo que ela fez pra Chanel agora, que é um dos truques que ela mais gosta também, que ela faz um pouquinho. Aí, eu comecei a ver, sabe assim, em todo lugar. Esses dois são dois que me marcaram bastante. Meu, eu nem tinha lápis de boca nude. Aí, agora eu comprei, comprei um monte. E aí, eu tô escrevendo essa matéria pra Vogue, pra falar meio desse... Porque, ao mesmo tempo, é um... Como você falou, as pessoas têm medo. Tem um preconceito. Então... Mas é porque quando você fala lápis de boca, você já imagina aquele... Aquele rosa escuro marcado em volta, muito marcado, e dentro um rosa mais claro, aquela boca nos 80, sei lá, né? Mas eu aprendi também com o maquiador, o Alê de Souza, que tem altos truques pra deixar a mulher deusa. É verdade, né? Sabe assim, tipo... Então, assim, eu acabei esquecendo em casa um outro que eu uso, que é um pouco menos... Pra quando eu tiver com batom mais nesse tom. Tá. Eu tenho em casa, eu esqueci. Esses dois daqui... Esse daqui, eu adoro. Porque, assim, eu acabei aprendendo que lápis de boca, eu posso usar ele no tom mais carne. Pra mim, fica legal pro dia a dia. E aí, eu passo com o dedo, eu empurro ele pra dentro, pra tirar aquela... A linha, o risco, que eu não acho nem um pouco legal. E aí, depois, eu pego uma vaselina, uma manteiga de cacau, qualquer coisinha assim, tipo, bem leve, um Carmex, sei lá. Passo e dá um efeito, gente. Tipo assim, que parece que eu não tô de batom e que eu não tô... que a minha boca tem aquela cor de carne e mais cheia e mais linda e parece que eu tô sem nada. Sabe? Maravilhoso! É maravilhoso! E aí, esse tom de carne, pra mim, pro meu tipo de pele, pra minha cor de boca, minha boca já é meio vermelhinha, mais do que esse. Esse daqui é o que eu mais gosto. Esse aqui é ok também, mas assim, esse daqui é o que eu mais gosto, que dá... que ele é um pouco mais escuro. Aqui você, de repente, pode achar que ele é escuro demais, mas não é. Porque como tem essa coisa do dedo de você espalhar... Esse é muito bom, acho que a gente achou. Ele não fica tão escurão assim, mas fica com aquela cor muito natural de boca. Eu amo. Mas quando você passa, você passa um pouquinho pra fora, que eu acho que tem agora essa ideia que é... Passar... não é muito pra fora. Não é pra fora, né? Mas se você for pensar que o seu contorno, ele é um limite que dá pra ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E principalmente aqui embaixo, né? Porque olha só, você faz assim, ó. A boca pode ir até aqui, ó. Você pode dar uma... Tipo, tem o... Permite. Uma borda. É, uma borda e você passa dela pra lá. Um pouquinho, é. Que ainda assim vai estar na borda, né? Vai estar ainda na boca. Não é aquela coisa assim, você fala, gente, a pessoa passou um batom ou desenhou do outro lugar, tá assim, na boca. Não, ainda é na boca. Só que você, tipo, atravessou um pouquinho. A fronteira. É, fronteira. Fronteira, entendeu? Mara! E aqui em cima a gente tem que tomar cuidado pra fazer, porque aqui em cima você vê muito mais do que aqui embaixo. E aí passa um gloss, um batom mais cremoso ou um gloss só no centro da boca, que também dá esse efeito plump e pronto. E pronto. Às vezes eu faço assim, ó. Quando é mesmo. Olha que mara. E eu passo... Aí esse daqui eu passo de fora da boca pra boca. E como eu já tenho um... Eu já tinha passado... Imagina que eu tivesse feito o truque do lápis. Hoje eu tô com aquele da Nars. Não, eu tô com o da Dior, esse daqui, que é cremoso. Imagina que eu tivesse passado o lápis e a vaselina, o Carmex depois. Ele ia ter... Ele ia grudar o pó, né? Porque tem um cremezinho aqui. Então você passa assim, ele naturalmente já vem um pouquinho pra boca, tá vendo? Ó. É, sim. Você faz assim, ó. Mara. Vai vantadinha. Gente, aula de boca... Foi... Não, foram muitas aulas. Foi mara. Mara. Então você... Eu vim aqui pra receber uma aula. Preciso de uma aula, entendeu? De make. Agora eu vou te dar a minha dica pra você, porque você é uma pessoa prática como eu. Isso. Então eu vou te dar a minha dica que é o meu jeito favorito de fazer um olho par, quando eu preciso fazer com rapidez. Tá. Porque é fácil. E aí são dois produtos que você não tem, mas que você pode comprar. Depois daqui a gente vai gravar pro canal da Fio, que acabou de estrear no YouTube. E aí a gente vai fazer um passeio nas lojas. A Vicky vai me levar nas dicas dela daqui de Londres. Pra eu aprender, né, onde é que é um lugar legal, o que eu preciso comprar. Enfim, vamos passear. Então você não vai precisar comprar quase nada. Mas duas coisas que eu vou super te sugerir. Uma sombra lápis e uma sombra cremosa de potinho. Então esses aqui são três tons que eu gosto muito. Aham. Esse é da Charlotte Tilbury. Esse é da Nars. E esse é da By Terry. É muito fácil, sabe? Porque daí você pega o lápis preto, risca com o lápis preto, bem rente do cílio, assim, mas não precisa ser um risco perfeito. Daí vem com uma dessas por cima. Então você vai fazer basicamente isso. Eu vou te mostrar na minha mão, depois a gente faz com você. Tá. Você vai riscar. Daí, se você quiser, você já pode dar uma esfumada com o dedo. Daí você vai vir com... Por cima mesmo, tá vendo? Ah, tá. Que é o negócio que eu te falei, que você vai criando a dimensão. Tipo, você fala, ah, mas aí tapou. Mas aí, às vezes, rente dos cílios, vai ter ficado aquele trajetinho. Entendi. Então, você pode também não... Eu passei bem por cima. Você pode passar quase totalmente por cima. E aí você vai esfumando com o dedo e já fez o olho. E aí depois, embaixo... Às vezes eu faço a mesma coisa, então, o lápis preto, por cima o gordinho. E aí esfumo com o dedo. E aí eu vejo também... Assim, muitas vezes eu gosto muito de fazer com o dedo, maquiagem. E aí eu esfumo, por exemplo, com esse. E aí um outro dedo limpo eu vou usar pra tirar o excesso, sabe? Vou fazer embaixo no meu pra você ver. Então, eu risco. E quando eu faço o lápis preto embaixo, eu acho que assim, pro seu olho ficar... Você risca dentro? Eu não vou correr o risco daquele meu problema do olho, do feijão? Então, aí o que eu gosto de fazer? Eu risco meio dentro e meio fora, tá vendo? Entendi. Uma coisa que ultrapassa. Sabe quando você passa o lápis nude, que você mira certinho na linha d'água? Porque se você pintar o cílio de nude e vazar o lápis nude, não é um bom visual. O preto é o oposto. O meu olho é pequeno. Se eu passar o lápis preto só, uma risco, não fica tão bom. Não fica. Mas aí, já dá uma vazada por baixo. Eu vi aqui. Aí eu venho com esse. Daí eu já venho por baixo mesmo. Você pode fazer a largura que você quiser. E é uma coisa que você vai testando com o tempo pra ver como fica bom. E aí eu misturo. Se bem que meu dedo já tava sujo, mas acho que já tinha secado. Tá vendo? Nossa, amei. E ele aumenta o olho. Aumenta. Ele não diminui. Risca. E aí é assim, quanto mais grosso e forte for o seu traço, mais forte vai ficar. Então, idealmente... Começar devagar pra não ter grandes surpresos. Tipo assim... Tá ótimo. Vou até o finalzinho aqui. É, pode ir até o finalzinho e parar. Depois você pensa como que você quer... Tipo, eu borrei embaixo já, porque sou muito boa no risco. Já com o dedo mesmo, já borra um pouquinho o preto. Um pouquinho. É bom que assim, você evita que ele seque. Porque a única coisa que essa maquiagem não pode acontecer é secar. Tá vendo que você foi indo e você seguiu o formato do olho? Aham. Eu caí. Isso sempre vai fazer o olho cair. Daí você faz assim ao contrário, ó. Ah, tá. E ele sobe. É. Essa limpadinha é sempre uma boa. Tá acima. Aí agora risca de novo por cima mesmo e um pouco mais pra cima, sabe? Agora borra esses dois também. Pode borrar emburrando pra cima, que daí ele já vai invadir a pálpebra. E aí você vai agora concentrar, vai riscar de novo, mas mais concentrado aqui, assim, ó. Uhum. Na hora de borrar, vai borrando meio pra cima e meio pra fora. Pra dentro, fora e cima. É. Um movimento confuso. Pra dentro, pra fora. Pra dentro, pra fora e pra cima. Pra cima. Que é pra fazer o... Meio um côncavozinho assim e o final. Exato. E aí vamos fazer agora a parte de baixo. Faz meio em cima do cílio. Você não precisa nem riscar 100% dentro, sabe? Sim, é bem onde nasce o cílio, né? É. Pronto, tô toda suja. Pois é. Eu sou maravilhosa. Você vê a minha habilidade na laquiagem. E agora risca, vem um de baixo, assim. É. Sim? Isso, e passa por cima. Tá bom. E agora borra. E aí agora vamos pegar a sombra de 10 anos. Agora com ela, faz tipo o côncavo e o... Tipo aqui? É. Que daí você pode reforçar e faz meio que o casamento. E ainda por cima ajuda a durar. Boa. E aí, eu gosto de pegar um pouco de uma sombra que seja cremosa, com brilho, mas com uma certa cor. Dá uma dimensão legal. E meio no centro. E aí você vai sentindo. Essa é uma do Armanha. Ai, isso que... Nossa, que linda. É bonita, né? Essa é no... Olha, ó. 14, Nola. E aí, eu gostei? Eu gostei também. Nossa, Curvex é uma coisa... Olha só o Curvex. Nossa, só o Curvex. Ai, eu roubei o... Eu passo assim, ó. Embaixo eu passo igual... Em cima eu passo igual você falou embaixo. Ah. Eu faço assim lá na raiz e aí puxo. Ó. Lá, tá andando uma... Tipo uma tremedinha e puxo. Deve ter que ver que tinha um... Que tremia? Tinha, gente. Gente do céu, essa é vintage também. Ah, né? Mara. E agora eu tenho que fazer do outro lado. Vai. Vou passar um blush do lado de cá, só. E agora você pegou mais o... Agora eu limpei só. Eu acabei pegando sem pensar. Mas normalmente eu faço mais aqui, assim, no meio. Ah, tá, tá, tá. Eu faço aqui. A pressão eu faço um pouco mais embaixo do que em cima, né? Aqui no... E aí eu acho que já dá uma diferença. Eu sempre dou uma subidinha aqui, ó. E aqui... Aqui eu faço mais assim. E aí quando eu vou subindo eu faço mais... Redondinho, assim, ó. Pintando os cílios. Desfumadinha. Desfumadinha. Vou arraçar agora no make. Ó, por cima. Mas sem tapar 100%. 95% tapa o preto. Dá uma reforçada aqui, meio subindo. A vintage. Agora faz embaixo. Mara... Pra rímel. Prontão. Eee. Tchum. Que agora prontas. Agora a gente está bela pra... Partir pra brincar nas lojinhas. Aê. Bom. Filme. Adorei também. Aprendi a fazer um olho, gente. Isso é muito importante na vida de uma mulher. Poxa. Nossa. Adorei. Depois você vai... Vai aperfeiçoar a técnica. Sim, vou aprendendo. E o próximo eu vou fazer com um risquinho igual o seu. Fica lindo. Eu também. Aê. Fizou. Bom, gente. Então vocês vão lá ver no canal da Fiuk. A gente vai linkar aqui o nosso vídeo nas lojinhas de Londres. As dicas da Vick em Londres. Beijo. Tchau. Adorei. Obrigada. Eee. Eee.